A partir de 2019, na qualidade de diretor administrativo financeiro do Sebrae do Rio Grande do Sul, eu fui eleito para o Conselho Fiscal do Sebrae Prev. Já há alguns anos eu acompanhava o trabalho do Sebrae Prev e acredito que seja um dos grandes benefícios que o Sebrae consegue produzir, que consegue transmitir aos seus funcionários, toda a equipe, todo o time do Sebrae. Eu acho que é uma ação importante. Eu acho que o Sebrae Prev, nesses últimos 18 anos, ele criou um conceito, criou uma credibilidade muito grande nos seus funcionários, haja visto o nível de adesão que existe, cerca de 94% de todos os trabalhadores. E realmente nós temos tido números extremamente positivos, com belos resultados. O Sebrae agora partiu para uma outra etapa de expansão dos planos, inclusive para fora do Sebrae, que eu acho que é extremamente positivo, dentro de uma ideia de consolidação do Sebrae Prev. E o Sebrae tem toda a maturidade, tem toda a equipe, toda a expertise, vamos dizer, para desenvolver um trabalho desse tipo. Eu acho que nós estamos de parabéns. Nós, como conselheiros participando do Conselho Fiscal, estamos muito tranquilos com o trabalho que tem sido feito. Hoje mesmo tivemos a oportunidade de aprovar as contas relativas ao ano passado. Então, eu acho que todos nós estamos, vamos dizer assim, seguros de termos um belo plano de previdência, isso é muito bem administrado e com um grande futuro e pela frente.